Suco e dieta detox. Funcionam? Será que eles funcionam mesmo? Olha, detox nada mais é do que uma oportunidade de descanso do seu organismo e também uma oportunidade dele sofrer uma verdadeira faxina, uma limpeza dos seus órgãos, das suas células, para poder funcionarem com mais eficiência. Isso é maravilhoso e é um processo, tá certo? Aqui é a Angela Xavier e eu vou te explicar o que é e para que serve a desintoxicação do organismo. Eu creio que a maioria das pessoas que usam suco detox ou fazem dieta detox, elas fazem com o objetivo de reduzir o peso, mas para mim um detox bem feito e bem direcionado é muito mais do que isso, é um processo mais ou menos complexo e ao mesmo tempo muito simples, que vai eliminar o excesso de toxinas geradas pelo metabolismo e que são acumuladas no organismo. E que também as toxinas que entram, né? De alguma forma. O acúmulo dessas toxinas, elas acabam acelerando o processo de envelhecimento e também da retenção de líquido, levando a uma dificuldade de emagrecimento, surgimento de espinhas, de manchas na pele, de doenças cardiovasculares, problemas do estômago e até mesmo o câncer. E não é só isso. Um detox periódico, aí durante uns três meses mais ou menos, de intervalo a cada três meses, vai melhorar a sua atividade mental, a sua concentração. O cérebro, ele é grandemente beneficiado por um detox. De onde vêm essas toxinas? Olha, primeiro do próprio metabolismo que gera esses metabólitos tóxicos. No caso, ó, creatinina é um metabólito tóxico, ácido úrico, ureia e por aí vai. Mas não é só isso não. Tem também as toxinas que entram através da alimentação, através da água, através de algum alimento ou bebida que você usa. Através até do próprio ar que a gente respira. Principalmente dependendo do seu estilo de alimentação e do quanto essa alimentação é artificial. E ainda tem também a questão do estresse. Isso também piora ainda mais a situação. Os sucos detox ou dietas detox, elas ajudam, mas elas precisam estar em um contexto isoladas. Não vai resolver tanto, tá? Elas não vão fazer muita coisa não. Mas agora num processo, aí sim vai somar os fatores. Os alimentos coloridos, principalmente os verdes, eles, por causa da clorofila, eles vão acelerar a eliminação das toxinas do nosso corpo. Então, eles devem fazer parte, né, do dia a dia e também desse processo de detox. Por que que o detox ajuda no emagrecimento? Ou será que ajuda mesmo? Olha, primeiro, porque as toxinas, elas são atraídas pelas células gordurosas. Então, quando você ingere essas toxinas ou elas são produzidas, o corpo tem, as células gordurosas têm uma tração, elas atraem essas toxinas para elas. E elas ficam ali, paradas, perturbando o trabalho das células. Com o excesso de peso, o corpo fica mais inflamado, mais cheio de toxinas, porque tem mais células gordurosas para se encherem dessas toxinas. E o corpo, além de inflamado, ele também sofre um desequilíbrio dos hormônios. E no processo detox, essas substâncias, elas saem de dentro das células para a corrente sanguínea, ficando, então, mais fácil de serem eliminadas durante um processo de detox. Com isso, o corpo desinflama, equilibra os hormônios e isso vai facilitar a perda de peso. Essas mesmas toxinas, elas também impedem o mau funcionamento dos órgãos que trabalham com dificuldade, gerando, então, a queda da imunidade e diversas doenças. Por isso, é muito importante você fazer um detox. Não só para emagrecer, mas também para equilibrar o seu metabolismo, para você ter saúde, ter a saúde de volta caso você já esteja com algum problema. Então, pensando nisso, magros e gordos precisam fazer detox de vez em quando. Você percebeu que eu estou falando de um processo, não apenas do uso de suco ou dieta detox? O detox, ele também prepara a gente para uma mudança de estilo de vida. É excelente para você dar o pontapé de uma mudança no seu estilo de vida, no seu estilo alimentar e etc. Quando que nós precisamos de um detox? Só quando nós queremos emagrecer? Só quando nós estamos com algum problema de saúde? O grau de intoxicação do organismo, ele depende muito do estilo de vida da pessoa, do quanto você usa alimentos naturais ou industrializados e a quantidade de remédios que às vezes você usa para socorrer seu organismo de alguma situação, de alguma emergência. As bebidas alcoólicas também somam bastante, tabagismo soma também, sedentarismo soma, estresse soma, obesidade, diabetes. Tudo isso soma, separadamente contribui e se você somar esses fatores, aí vai ser pior ainda, vai aumentar o seu grau de intoxicação. Um detox bem programado e bem direcionado, ele traz benefícios incríveis. Você precisa experimentar. Escuta, você já é inscrito no meu canal? Você me segue no Instagram, no Facebook? Veja como você pode me seguir nessas outras redes sociais. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Olá, obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Te vejo no próximo vídeo.